Mas esse lugar de você, então não ser uma pessoa comum, você não pode errar? Não. Em nenhum momento você tem que ser a mãe perfeita, a apresentadora perfeita, a mulher perfeita, o tempo todo, há muito tempo. É inadmissível eu estar gorda, eu estar velha, eu estar mal vestida, é inadmissível eu errar, eu não dar ibope, é inadmissível. É inadmissível se a minha filha fizer alguma coisa que todo mundo da idade dela faz, eles não aceitam, eles acham que tem que ser diferente. Eles, que eu digo, são as pessoas que às vezes têm a possibilidade de pegar o microfone e sair falando, isso que me irrita mais. Porque as pessoas que estão em casa acharem, e porque sei lá o que, é uma coisa. Agora as pessoas pegarem o microfone, pegarem alguma coisa e falarem assim, nossa, mas ela não devia ter feito isso. Mas quando você veio para a Record, para ter um programa novo, fazer uma coisa diferente, você imaginou que fosse tomar porrada em algum momento? Imaginei. Você estava preparada para as porradas que você tomou? Da crítica ou das pessoas? Não, eu imaginei porque, deixa eu te falar, eu acho assim, o que foi proposto, o que foi proposto para eu fazer e tudo que eu falei que eu ia fazer, e que não aconteceu por uma série de motivos, então até eu aprender a fazer uma coisa que eu queria muito, que era o programa ao vivo, não deu, minha produção era nova, não sabia, paramos, vamos fazer uma outra coisa gravada, ah, não dava, depois parou, tivemos que mudar para Casa Blanca, de rec para Casa Blanca, e depois aprendemos tudo de novo, depois mudamos de diretor, todas essas mudanças, o que que fazia? Fazia com que o programa não engatasse, e aí eu falei, eu vou levar para o lado, vou levar para o lado, uma atrás da outra, eu sabia, e todo mundo dizia, não, eu dizia, eu vou levar, e sabia que isso ia acontecer, eu tinha certeza, e acho assim, a coisa mais natural, as pessoas falarem que não gostam de alguma coisa, da roupa, do cenário, do que eu estou falando, do conteúdo, porque é uma coisa que a gente, eu ainda tenho que me acostumar e todo mundo se acostumar com aquilo ali, entendeu? Só que, qualquer outra pessoa tem esse direito, entendeu? Então, é inadmissível eu dar um ibope que não seja legal, e o meu erro vira um baita de um erro, o meu escândalo é o escândalo do ano, o meu tombe é o mais feio, tudo assim, sabe? As pessoas aumentam de uma maneira tal, que eu fico às vezes assustada. Isso te afeta? Eu acho que afeta mais as pessoas que gostam de mim, a minha filha fica arrasada, a minha mãe, graças a Deus, hoje ela não tem mais o discernimento e a capacidade de ver as coisas e chorar e responder, porque ela está com uma doença bastante avançada, então ela não, mesmo ela vendo isso, não choca tanto antes, mas antes ela chorava, as pessoas que trabalham comigo ficam arrasadas, falam, nossa, mas por que estão fazendo isso com você? É uma coisa assim, para as pessoas, às vezes elas nem querem saber se aquilo é verdade ou não, elas pegam aquilo como a verdade, colocam aquilo, espalham aquilo, aquilo vira aquela verdade, as pessoas saem falando, nem viram, o programa se mudou, sem nada, saem falando de uma coisa que já não tem mais no programa, e saem falando, ou do ibope que aconteceu lá atrás e agora não está mais assim, continua falando mal, quer dizer, o falar mal de mim é mais gostoso que falar o bem, e outra, essas pessoas têm espaço quando falam mal de mim, entendeu? Ganha clique, ganha view, ganha espaço, ganha espaço, e entram outros haters, outras pessoas que não gostam, que não suportam eu estar há 33 anos na televisão e cai em cima, descasca.